Aí pessoal, a biquilha do Henrique aqui quase pronta, tá vendo? Tudo montadinho já, tudo em parafuso de aço inox, o freio direitinho aqui ó, funcionando direitinho, ó lá, ficou freia, tá? O amortecedorzinho instalado, tudo bonitinho, tudo em parafuso de aço inox. Tá quase pronta, agora amanhã eu faço as pedaleiras, aí já era. Mais uma missão quase cumprida, tá aí. Valeu gente, boa tarde.